E aí meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Estamos começando outubro hoje, 1º de outubro de 2023, não é? Hoje, Dia Internacional do Idoso, parabéns vovô, parabéns vovó, parabéns a você, não é? Sextagenário, que provou e que aproveitou a vida, se Jesus te abençoou até hoje, meu querido, é porque você é merecedor e espero também ter uma vida plena e chegar até lá, certo? Dia Internacional da Música, por isso que eu estava ouvindo uma musiquinha aqui agora, mas eu parei para dar essa ideia para você, certo? De positividade, que você tenha um mês maravilhoso, um outubro realizador, faltam exatamente 90 dias para acabar o ano. Então, meus amores, aproveitem a vida. Nesse setembro, realmente foi um mês pesado, muita violência, muito feminicídio, tá? Então, como outubro também é o outubro rosa, você mulher, se cuide, certo? Se toque e vá ao médico, certo? E não só é questão de médico, não, é questão também de relacionamentos, tá? Não se permita viver um relacionamento tóxico, de jeito nenhum, certo? E você, homem, pelo amor de Deus, não estrague a sua vida, tá? Querendo segurar uma mulher, querendo segurar um relacionamento e não destrua a sua vida. Você construiu, você se tornou um trabalhador, certo? E você acabar com tudo isso, matando uma mulher. Pelo amor de Deus, pensa na sua mãe. A nossa mãe é a nossa primeira casa, mulher, certo? Respeita isso, segue o teu rumo, finaliza esse relacionamento e parte pra outro. Como repito aqui mil vezes, amar ao próximo, aquela não deu, teve a chance e não deu certo, parte pra outra. Mas não estrague seu réu primário, matando e agredindo mulheres. Mulheres, outubro rosa, se cuidem. Idosos, aproveitem a plenitude da idade de vocês. E dia da música, e vamos ouvir som. Um grande abraço, uma ótima semana e um mês de outubro maravilhoso pra você. Tchau, tchau.